O que é isso? Na cima, na cima, explosão de adrenalina Levando tudo, quebrando tudo, jogando tudo pra cima De olhos fechados, percebem, lábem uma mania Subindo a rapina, tudo que eu balançoando Tudo feliz, até o final do circuito é assim De olhos fechados, percebem, lábem uma mania Subindo a rapina, tudo que eu balançoando Tudo feliz, até o final do circuito é assim E a bola trevendo o bote de viola no meio Descubre a rapina, tá escrito, você sabe Eu vou passando e pulando a multidão Levando tudo, quebrando tudo Trabalhando tudo pra cima Pra cima, pra cima Eu sou a cabeça da rapina Levando tudo, quebrando tudo Trabalhando tudo pra cima Pra cima, pra cima E aqui nesse modo você se balança O povo se move, responde com a dança Tudo feito, tô muito velho pra você Mas o sistema tem cheiro de qualidade E aqui nesse modo você se balança Leva tudo, quebrando tudo Joga tudo pra cima Acima, pra cima Eu sou a cabeça da linha Leva tudo, quebrando tudo Joga tudo pra cima Acima, pra cima Eu sou a cabeça da linha Eu vou passando e pulando a multidão Levando tudo, quebrando tudo Joga tudo pra cima Pra cima, pra cima Eu sou a cabeça da linha Levando tudo, quebrando tudo Joga tudo pra cima Acima, pra cima Eu sou a cabeça da linha Mas aqui nesse modo você se balança E aqui nos mov 너무, responde com a dança Tudo feito, tô muito velho pra você Mas o sistema tem cheiro de qualidade E aqui nesse modo você se balança Leva tudo, quebrando tudo Vambora, 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 vambora crazy A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.